Em Cabo Verde existe uma boa legislação e igualdade de género em alguns setores, mas falta trabalhar a prática na questão da equidade. Este é um dos sublinhados do workshop sobre a igualdade e equidade de género na educação que decorreu em Santa Maria para marcar justamente o Dia da Mulher Cabo Verdeana. O workshop foi uma oportunidade para refletir e debater a questão da igualdade e equidade de género em matéria de educação em Cabo Verde. Dionísio Pereira, diretor das aldeias SOS e presidente do Conselho de Direção do Fórum CV e Armida Lopes do ICA, no SAL, reconheceu os avanços obtidos nos últimos 15 anos, mas entretanto falta trabalhar o fator equidade. A frequência da parte feminina é superior, o desempenho escolar em termos de resultados é superior à parte dos rapazes, o abandono escolar da parte masculina é superior à parte feminina, de maneira que a situação crítica no contexto de Cabo Verde, que é diferente da situação, da nossa sub-região, coloca-se com alguma acuidade. E quando se vai verificar inclusive a situação da delinquência resultante do mau desempenho e de algumas frustrações no desempenho académico, acabamos por ter grande quantidade da parte dos rapazes. O que é que não te observa hoje realmente é que não tem mais mulheres na universidade, mais mulheres na escola secundária. É um dado também que é para nós todos, para não refletir onde nós não estamos falhando. Não é fazer o seu trabalho, por exemplo, para empoderamento da mulher, parece que quase que o homem recua na tempo. Mas se na educação as mulheres estão em maioria, o mesmo não acontece em relação à representação das mulheres da política. Basta verificar que, por exemplo, agora, com a apresentação das candidaturas para as autárquicas, o primeiro partido que fez a apresentação dos seus candidatos não apresenta nenhuma mulher nos 22 conselhos, portanto, em 22 municípios do país não há nenhuma cabeça de lista para a Câmara Municipal. Isto preocupa. E, portanto, a Casa Parlamentar, que, portanto, aprovou a lei da paridade, foi, portanto, essa legislação sufragada, validada, votada por esse partido. Adelina Rezende, educadora social e a representação da Associação Xande Matias, pede mais incentivos e deixa uma mensagem às mulheres cabo-verdianas. O workshop Equidade e Igualdade de Género na Educação em Cabo Verde decorreu em Santa Maria, na Ilha do Sal, onde foram debatidas questões como a inclusão das crianças e jovens com necessidades educativas especiais, desconstrução de estereótipos sobre igualdade de oportunidades, o ensino pré-escolar e a sinalização de crianças com deficiência.